É uma satisfação realmente, para mim o trabalho sempre me moveu e Tailândia é um berço onde eu fui acolhida com muito carinho. Primeiro eu acredito na união e essa união para a entidade, para nós como os clientes dessa casa, é muito importante estarmos juntos. O sindicato, associação comercial e CDL. E essa noite é uma noite ímpar, onde nós conseguimos isso. Enquanto muitos dos municípios estão tentando, o nosso já está pronto. A gente está aqui trabalhando de comum acordo com o bem comum do comércio local. Luciano, você esteve à frente da CIT e CDL na gestão passada. Foi uma das pessoas fundamentais para que hoje nós estivéssemos aqui a posse da diretoria do Centro Empresarial de Tailândia. E agora é a unificação, na verdade, das três entidades, da CIT, do CDL e do 5Clespa, que são entidades que representam o comércio local. Qual a importância disso? Qual o significado que traz este momento da sua visão? Então, hoje, para nós, empresários de Tailândia, é um momento único conseguirmos chegar a esse ponto de unirmos as três entidades empresariais que representam a classe comercial e colocarmos apenas uma diretoria, para que evite-se a separação mesmo, para que a união faça a força realmente. Então, é uma diretoria muito competente, que tem a nossa amiga Cássia como a presidenta, e é a primeira presidente que assume as três entidades. Então, não é um desafio fácil, mas com certeza ela vai dar conta junto com a diretoria que a apoiará, e nós também, os ex-presidentes, que também, com a nossa experiência, que já passamos por essas casas, também poder contribuir para que a gestão seja realmente um sucesso. Uma curiosidade, nós sabemos que o Sindicato do Comércio, ele também se faz presente em outros municípios. Quais seriam esses municípios e o mesmo projeto que está sendo aplicado aqui em Tailândia, está sendo replicado nesses outros municípios? São seis municípios, né? Tailândia, Goianésia, Breu Branco, Tucuruí, Novo Repartimento e Pacajá. Aqui é a casa-mãe, aqui a gente faz as experiências e replica. É um trabalho desafiador, porque a distância é um dos nossos grandes empecilhos. Mas nós estamos aqui para trabalhar junto, não, e unir e fortalecer não só a Tailândia, mas uma região e se fazer grande diante do Estado. Luciano, qual a mensagem que você tem para os empresários, especialmente os dessa casa, com os novos investimentos que estão chegando para a Tailândia e região? Como é que as entidades podem estar se posicionando, inclusive, neste ambiente? Então, Tailândia vive um momento de crescimento, isso é visível. Nos últimos anos a gente percebeu a chegada de grandes empresas, a chegada do agro, tudo isso contribui para um comércio forte. E as entidades estão aqui para apoiar, para colocar em pauta, para ser uma casa de discussão, para poder contribuir com o município e, no final, todo mundo sai ganhando. Então, é preciso que o empresário procure esta casa. É aqui que ele vai encontrar o apoio, é aqui que a gente pode chegar a tomar decisões que vão impactar todos, inclusive, não só do comércio, mas sim, todo o município. E qual que é a sua mensagem, nesta noite, a sua mensagem final para os empresários que estão lhe ouvindo e que presidiu esse momento aqui? A mensagem que eu deixo nesse momento é acreditar nesse município, acreditar no potencial que ele tem, acreditar que nós somos capazes de nos tornar muito maior que nós já somos. Essa é a mensagem da noite.